E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês, aqui, mano, no canal do Lada Hornet. É o seguinte, rapaziada, hoje eu estou aqui com a minha saveira, mano. Junto com essa rapaziada ali, velha maravilhosa, que vai ver agora, mano, de camarote, como que ficou minha saveira, coronado, mano. Ficou pronta, meu amigo. Ficou tocado no chão. Ficou pronta. Mano, quem acompanhou o último vídeo que eu só mostrei do jeitinho que ela tá, tá ligado? Tipo, só deu um spoilerzinho, hoje, rapaziada, eu vou revelar como que ficou minha saveira pra vocês, sem mais enrolação. Nego, é agora, mano, é agora. 3, 2, 1, é agora, rapaziada. Ah, meu Deus. Mano, é agora. Tira aí, meu Deus. Caralho, ficou louco, hein. Mano, meu Deus do céu, deixa eu ver. Eu quero pegar o botão? Eu tô papo. Eu quero subir, eu quero descer, eu quero subir, eu quero descer. Tá, tchau. Olha, rapaziada, como ela vai subindo, mano, minha saveira ficou pronta, rapaziada. Não sei se você tá vendo a primeira mão, igual eu. Que coisa linda. Vamos tomar o som daí depois? Não pode, velho. Tem uma, vai acabar com tudo. O problema é assim. Da última vez, um dois, quatro, três. Vocês querem som ou não querem? Sim. A galera quer som. Não pode, não pode. Pode sim. Mano do céu. Mano, eu quero mostrar isso aqui, sabe pra quem, mano? Pro Thiago Reis, pro Renan. Os caras, rapaziada, do lado de casa, mano. Não vai entender nada. Mano, ficou bravo. Vem cá, rapaziada. Pode colar aqui, pode colar. Olha o carro aí, pode ver. Já sabe, o botãozinho pode jogar no chão, sabe qual que é. Esse aqui? É. Rapaziada, olha esse botãozinho aqui. Pega lá, coronavírus. Olha o botãozinho mágico. Nossa. Mano do céu, rapaz. Vai dar um rolê, Léo. Vai dar um rolê, Léo. Mano, eu vou dar um rolê. Eu vou dar um rolê com o inscrito, Léo. Mano, eu tô querendo dar um rolê com o inscrito hoje. Eu aqui, ó. Gente do céu. Eu tô apaixonado pela minha saveira, mano. Você gostou, mano? Você curtiu, né? Você curtiu, né? Você curtiu, né? Você curtiu, né? Mano do céu, que legal. Que isso, velho. Você é louco, bravíssimo, mano. Dá pra ficar subindo, descendo toda hora? Ela pula. Ela pula. Ela pula, não é... Mas ele falou que dá a volta lá. Eu vou subir de novo. Tem que esperar encher o ar? Tem que esperar encher. Um presente pra mim? Nossa. Obrigado. O que é o Castor? Camiseta da Castor. Bravíssimo. E o Roche? Cadê? Tem narguilha aí? Tem narguilha aí? Tem narguilha. Monta, marcha, marcha, marcha. É sério, pode montar, pode montar. Pega lá, mano. Pode montar, eu acho. Pode montar. É strong? Eu sou o A. Ah, então, um pouco. Hã? É que ele pega, hein? É isso. É aí, mano. Olha lá aí, porra, mano. Pode pegar, pode montar. É daí, mano. Pode montar, pode montar. Eu sou o A, eu sou o A. Eu sou o A. Eu sei, o A, o quê? Rapaziada, mano, de verdade, mesmo, tô muito feliz com o resultado da minha assadeira, tá ligado? Mano, de verdade. Vocês que acompanham o projeto, vocês acompanham o projeto inteiro de Savera? Eu ouvi, velho. Mano, eu não consegui andar com a Savera ainda. Ela fica botando o som, ela fica rebaixando, ela fica fazendo coisa, eu não consigo. Agora não vai dar mais. Já sou de enxergo, aí já pode usar de novo. Caramba. Mas esse som vai ligar? Não, só se for na praça ali. O rolê que a gente tem que abrir uma loja, hein? O rolê que a gente tem que abrir uma loja, viu? Abriu uma loja? De quê? Eu cheguei oito horas. Nossa, você chegou aqui de manhã? Oito horas da manhã. Meu, né? Nossa. Mesmo sendo em São Paulo, é mais longe que você. Eu parei lá no aeroporto, demorei uma hora e meia pra chegar aqui, o Uber não chegava nada, ele tava de cima da ponte, a rua tava de baixo da ponte. Eu tive que ir lá dar a volta na ponte, ele errou de novo, eu fiquei dando a volta na cidade. Véi, aqui em São Paulo é doideira, hein? Quando você for aqui, difícil, hein? E a gente que tá na hora de almoço. Você tá na hora de almoço? Almoço, não, tranquilo. Nossa. Você não trabalha, hein, ó. Eu falei que eu ia tá no Mestre e vim, velho. A gente tá já sem batalha, eu tô no Mestre, quem não consegue. Ah, é verdade? O Uber tá aí, né? Era Uber? É, ué. Ele que errou, ele que errou tudo o caminho? Falando, falando tudo. Olha isso. Vamos deixar uma pessoa mais curiosa ainda. Mano, deixa eu apertar de novo, pega ela descendo, coronado. De verdade, mano, o bagulho aí. Olha isso. Mano, tu... Ô, velho, olha isso. O que é isso, mano? Velho do céu. Vamos na arguidinha, só um... Baixinho, baixinho. Cadê a diretoria? O diretor, ele libera o somzinho, só um... Só um pouquinho. Só um pouquinho. Marcha! Bota três pra cerveja. Bota seis. Tá bom, então. Ele falou que só pode um pouquinho, eu vou respeitar ele, só vou deixar um pouquinho, tá, gente? Rapaziada, eu tentei subordinar ele, eu ofereci cinco mil reais pra ele, ele falou que não dá. Lá fora, pô, lá na entrada... Já que nós tira ela, ele acaba com tudo lá fora. Cinco mil, eu bato nele e nós ligo o som. Dá cinco mil pra mim. Gente, olha só, então, a Saveira, o jeito que ficou. Velho, eu ainda tô desacreditado. Olha isso aqui, mano. Cadê? Por que ele não tá sombendo? Cadê os carvões? Bota o carvão pra acender já. Mano, olha isso aqui. Rapaziada, eu vou fazer um mega videoclipe pra vocês. Mas primeiro, vamos fazer o seguinte. Vamos organizar uma fila aqui, ó. A gente tira uma foto aqui na frente da Saveira pra todo mundo tirar foto e gravar vídeo. Demorou? 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 Vamos fazer o seguinte, então? Vamos tirar a foto? Rapaziada, então, mano, vamos fazer o seguinte. Em três, dois, um, mano. Um mega videoclipzão pra vocês da Saveira e dessa rapaziada bonita que veio me ver aqui, mano. Cadê? Eu vou montar o Roche pra nós. Você vai montar? Ah, não. Fala que se os caras vão fazer alguma coisa, você vai segurar a cama, vai trabalhar. Ele é funcionário, esse meu. Porque demorou. Pensa, rapaziada, em três, dois, um, mano. Segura esse mega videoclipzão. Pensa, rapaziada, em três, dois, um, mano. Tchau, rapaziada, em três, dois, um, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amei, amei, olha, mano do céu, velho, cê tá doido, ó, a roda fica pegando aqui, ó, ô, se eu der um rolê desse jeito aqui, é brincadeira, esse aqui anda, é, me mostra aqui no controle o que que eu posso andar, o que que eu não posso, aonde que eu devo, cara, essa posição que eu fiz aí, essa posição aqui, ó, estacionou, quer fazer aquela medinha no rolê, deu um toquezinho, abaixou tudo, chegou no rolê, apertou, abaixou tudo, quer sair pra andar com o carro, aperta a posição 3, posição 3, subiu, você vê que a traseira, você vê que a traseira ela sobe um pouco menos por conta do peso que você tem lá atrás, mas aqui na frente, rapaziada, sobe, sobe legal, fica com dois dedos, e a posição pra andar um pouquinho embaixo, tem? Ó lá, ô louco, ó, bravíssimo, né? Dá pra andar na 1 também? Não dá, porque não estércio. Ah, não estércio, mano, essa posição aqui, se desse pra andar com ela, mais pega do lado, né? Pega, na hora que vocês esterciarem vai ter... Nossa, mano, olha, bravíssimo, rapaziada. Agora, agora é só pra mim ver, aperta tudo pra baixar. Ah, entendi Ele falou pra mim Eu quero aumentar um pouquinho mais Entendi Ah, tem como subir? Tem como subir a frente individual E agora a traseira individualmente Caramba Pra mim ajustar a altura do jeito que eu quero andar Aqui é tudo manual então Aqui é individual no manual Aqui as memórias Roda por roda Caramba Então se eu quiser andar diagonal eu consigo Vamos pôr a torta aqui pra você ver Vai, coloca aí Ó, baixou esse lado Ah, que legal, parece que eu tô jogando aquele Need for speed, véi Ola, mano, que que é isso? O carro tá de lado, mano Nossa, olha isso aqui, rapaziada Mano, me gulinho no rodo Olha isso aqui Mano, parece que eu tô jogando Midnight Club 3, véi Ah, eu vou abaixar desse lado aí Ah, você vai abaixar esse? Abaixa esse aqui então, deixa eu ver Nossa Agora a traseira Traseira O que que é isso, cara? É incrível Gostei muito Nossa, nervoso, mano Agora joga igual pra cima Subiu tudo Nervoso, nego Nossa Véio Ai, você dominou Agora Agora eu vi que o bagulho ficou louco Não, agora eu vi o bagulho Tá bravíssimo, mesmo Juro Não, lá vai ficar show, véi Que que é isso? Não, os moleques vai querer uma Olha isso aqui, rapaziada Você tá doido, mano Braba demais Juro, juro, juro Vai, coronado Aperta os botãozinhos Não dá nada a emoção dele Um botãozinho, mano Nossa, maravilhíssimo Nossa Eu vou pensar que você encontrou ali aqui, ó Não, dá a volta Faz uma cobra, Luiz Uma cobra Na hora que eu ver ele passando na rola Vou apertar o botãozinho Ele vai acender a luz em tudo Nossa, já pensou, mano? Tem no aplicativo do celular, né? Tem que baixar no celular Se eu estiver andando Oi, burro, coronado Boa Se eu estiver andando com o carro E ele no meu bolso apertar o botãozinho De abaixar tudo Aí é burro Aí deu ruim, hein Aí deu ruim? Aí deu ruim E se virar a rola E baixar tudo O que acontece? Quebra tudo Olha, é coisa que não é não pode fazer Porque se eu der Mas vocês vão fazer Não, se eu der na mão do Renato Isso aqui, esse controlinho É dois minutos É videogame Não, esse ele vai quebrar Vai quebrar Tem que estar reta as rodas pra baixar Hã? O Renato vai andar Não vai andar, não O Renato vai ficar olhando Só Só olhando Mano do céu, olha Baixou o aplicativo Bom, rapaziada Então, pra finalizar esse vídeo, mano Da minha saveiro pronta Espero que vocês tenham gostado, mano Minha saveiro mandou ela uma rebaixada Hoje, gente A gente não pode aumentar o som Porque, mano Tem uma aula aqui em cima Nesse andar E, mano A última vez que eu liguei aqui Coloca o trechinho, editor Tem aula? Doce, senhora Meu Deus do céu Eu acho que os alunos devem estar tipo Meu Deus do céu É absurdo É absurdo Não, não, não vou ligar mais Mano, vocês viram o que aconteceu? Eu liguei, mano Acabou com tudo, tremeu tudo aqui Aí o cara levou uma bronca Quase foi demitido ali Quase foi demitido O dia que eu liguei o som aqui? Daquele dia que eu liguei o som Quase que você foi demitido? Rapaziada, então é isso, mano Eu vou deixando esse vídeo por aqui Lembrando, rapaziada Segue a Castor Mano Obrigado Rapaziada, que veio aqui, mano Tirei uma foto e veio me ver Porque eu sou muito lindo Muito obrigado Gostei demais de vocês terem vindo Valeu, mano Então é isso Eu vou deixando esse vídeo por aqui Agora vamos levar ela pra Londrina Já já tá chegando o guincho aí Eu vou colocar ela no guincho E partiu, mano Levar ela pra Londrina Pra mostrar pros meus amigos E andar E tocar som E bagulho louco E aí? Renato vai andar não, tá louco? Renato não vai andar no meu carro Nem que ele pague Mano, então é isso Valeu Falou E um vídeo